Você provavelmente já deve ter ouvido falar em Bitcoin. E cerveja Bitcoin. Sejam mais uma vez muito bem-vindos ao nosso canal. Breja Manicos agora, vamos provar essa maravilha aí, estilo belga. Neste evento maravilhoso, o Drag Track. Então, a gente está no Fã de Parque Carioca. A gente continua aqui no The Drag Track. A gente vai provar hoje a nossa birteria aqui. Ela está fazendo a Bitcoin, só que a gente vai beber um tap. Golden Ale. Então, o que a gente espera dessa cerveja, Fábio? O que a gente pode esperar de cor, sabor, aroma? Vamos lá. Bom, essa é uma Belgian Strong Golden Ale, né? Aqui a gente abrevia falar Golden Ale. É um estilo belga. A aparência dela vai parecer um pouquinho como a American Lager, mas não é. E ela tem um amargor moderado e um álcool um pouquinho elevado. Ah, é isso que eu gosto. Vamos provar essa melizura aí? Vamos lá. Vamos lá? Caramba, o aroma dela... Então, galera, essa cerveja, ela tem um gostinho de fruta, né? Mais pra banana. É por conta da fermentação dela mesmo. Só que o retrogosto dela é zero, cara. Depois de um tempo, se você quiser beber uma Pilsen, pode beber que não vai ter problema nenhum. Cara, o bacana daqui, por exemplo, é a cerveja chamada Bitcoin, né? Aqui no The Duck Truck, você pode beber a Bitcoin pagando com Bitcoin. Então, a galera da birteria aí sempre inovando, né, cara? Esses caras são demais. O Dalmo, o cara tem uma visão além do alcance, é igual o Tandercat. Então, cara, cerveja sensacional. Vocês vão falar sobre o teor alcoólico aí, né? O teor alcoólico que eu gosto bastante, bem elevado. O gostinho dela tá sensacional. Nota 9.9. Sensacional. Então, cara, esse é um estilo que tem um teor alcoólico bem alto, né? Mas não tem aquela porrada do álcool. É bem sutil isso. Isso é perigoso, inclusive, né, cara? Muito, muito. Mas assim, e no finalzinho você sente o cítrico do estilo, sabe? Mas não tem o retrogolte, como você falou. Muito boa a cerveja, muito boa o indico. Nota? Pra mim, é nota 10 dentro do estilo. Show, Fábio. Agora é contigo, amigo. Bom, antes eu deveria falar que os exemplos que nós temos de grandes cervejarias nesse estilo é Duvel, Delirium Tremers e Lucifer. Três espetaculares cervejas. Top. E digo a vocês, já provei as três e essa aqui é a melhor. Eu tenho que falar a verdade. Quando vocês forem procurar uma Golden Age, um estilo, é importante frisar que o sedimento no fundo da garrafa não vai pro copo como uma Vaz, ok? Não vai. Essa maravilha aqui tá com 7,8% de teó alcoólico. O estilo vai de 7 a 12. Então tá dentro do estilo. O IBU, ele vai um pouquinho acima de 20 BUs. Essa aqui tá com 22 e não tem retrogosto nenhum. Harmonização de uma Golden Age. Pode ser panetone, aquele panetone com fruta, né? Chocotone, não. Panetone com fruta, queijos azuis, entendeu? E também frutos do mar. Frutos do mar também vai muito bem. Paelha, vai muito bem com esse prato aqui. Eu não tenho outra nota pra dar que não seja nota 10. Então galera, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, nosso Instagram. Vira e mexe tem uma promoçãozinha aí. Fica sempre ligado. E se for dirigir, se for beber... Chama a gente. Ah, moleque.